Salve, salve galera do Pomari Hortim Vasos, tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje a gente vai responder uma pergunta que é muito feita no canal mesmo. Essa pergunta aparece que nem aparece pulgão na minha escove em tempo de frio, tá? Gente, sempre me perguntam, Júnior, meu Deus, como você faz para que a sua jabuticabeira produza do jeito que produz o ano inteiro? Todo vídeo que você mostra a sua varanda, a sua jabuticabeira está produzindo e carregando. Júnior, o que você faz? Dá essas dicas para a gente aí, como que você mantém a sua jabuticabeira produzindo o ano inteiro? O que você faz? Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, para você ter uma jabuticabeira produzindo o ano inteiro, você precisa da jabuticabeira híbrida. Não dá para você ter um outro tipo de jabuticabeira, uma jabuticabeira sabará ou foema, produzindo o ano inteiro, porque essas jabuticabeiras não fazem isso. Só a híbrida produz o ano todo, tá? As outras são duas vezes, três vezes, uma vez ao ano, tá bom? Então a primeira coisa é que você tem que ter a planta correta, a jabuticabeira híbrida, tá? Qualquer coisa a gente vai ensinar a enxertar agora, a gente vai fazer vários vídeos de enxerto, a gente vai ensinar a enxertar. Se você tem uma jabuticabeira sabará e seu amigo tem uma híbrida, você pode enxertar a jabuticabeira dele na sua, e aí você começa a ter um galho ou uma planta inteira produzindo a híbrida, tá? Mas vamos às dicas para quem já tem uma jabuticabeira híbrida, como faz para fazer com que ela produza o ano todo sem parar. Vamos dar uma olhada então? Bom, bom gente, a primeira coisa, na realidade são três dicas básicas, tá? Três ou quatro dicas básicas. A primeira dica para você ter uma jabuticabeira produzindo é, tenha uma planta pequena, tá? Se ela crescer demais, você poda, pode ela, não deixe ela muito alta. No meu caso aqui, a minha está em vasos, né? Mesmo que a sua não esteja, mas pode ela, não deixe ela muito alta. A jabuticabeira híbrida, gente, ela cresce pouco por ano, mas ela cresce também. E você não quer ela muito alta, tá? Um metro e meio, dois metros de planta é o essencial para você ter uma árvore boa. Se estiver no chão, no máximo três metros, tá? Quando começar a crescer mais que isso, apare as arestas, deixe a sua árvore pequena, para que você, até para ser fácil de você realizar a colheita e realizar o manejo da sua árvore, tá? Não deixe ela grande, porque uma árvore muito grande, ela divide os nutrientes e a força para mais ramos. E aí você vai ter menos frutificação, tá? Ela tem que utilizar a força dela para suportar todo o peso da própria árvore. Então, sempre pode sua planta para que ela produza mais. Para vocês terem uma ideia, a minha aqui, eu podei esses dias, há uns 15 dias atrás. E depois disso, abriu um monte de florzinha e frutinha nova para sair, tá vendo? Ela carregou. Por quê? Porque ela teve mais força para soltar essa carga. A ideia aqui, gente, para quem acompanha os vídeos, ela está sempre produzindo. Aqui, a carga passada, que caiu praticamente metade no chão, tá? Aqui já tem uma carga nova, amadurecendo. E aqui já tem as frutinhas pequenininhas, ó, nascendo novamente. São flores, né? Que vão abrir para frutificar de novo aí a jabuticabeira. Essa jabuticabeira, ela produz o ano inteiro dessa forma. A segunda dica super importante que a gente pode dar é quanto à exposição solar. Exposição solar, você precisa de pelo menos 6 horas por dia, tá? 6 horas de exposição solar é o ideal para a sua planta. Se você tiver 4 horas, você consegue resultados ainda satisfatórios, tá? Mas, se você tiver menos que 4 horas, você vai ter problemas de frutificação e de adocicamento nas suas frutas, tá? Suas frutas podem não vir tão doces quanto as frutas que ficam em árvores que têm uma boa exposição no solar, tá? Quanto à rega, tomem muito cuidado, porque a jabuticabeira gosta muito de água. Então, o seu solo tem que ficar extremamente úmido sempre. Contudo, você não pode deixar o solo ficar encharcado, porque aí suas raízes começam a apodrecer. Uma dica é olhar as folhas. Se as folhas estiverem meio caídas assim, é porque ela tá faltando água. Se começarem a secar por fora, ó, mais ou menos dessa forma que essas aqui tá, ó, é uma só que tem aqui na minha árvore, mas é legal que a gente consegue ver. Ó, se começar assim, ó, deixa eu ver, encontrar. Aqui, ó. Se as folhas estiverem meio queimando por fora assim, é porque pode ser que esteja regando demais. Você pode olhar isso bastante pela terra mesmo. Você pode olhar bem, bem direitinho pela terra. Você pode enfiar o dedo ou pegar um monte de terra, né? Pode pegar um monte de terra. A ideia é que ela não esfarele. É que ela fique um torrãozinho assim, tá? E depois, quando você fechar, ela solte. Por quê? Se tiver, se você pegar um farelo solto assim, que não dá nada, é porque aqui eu tô usando a cobertura morta, mas a terra tá lá embaixo, né, gente? Aí o que que acontece? É porque tá muito seca. Se você pegar e começar a soltar água na sua mão, aí pode ser que esteja muito, muito irrigada. Então você tem que diminuir um pouco. Não dá pra eu dar uma fórmula exata de irrigação. Porque depende de quanto, como é o seu clima, qual é a sua umidade e tal. Então, não dá pra gente falar assim, ó, coloque 5 litros de água por dia ou 2 litros de água por dia. Porque vai depender da temperatura, vai depender da exposição solar, de muitos fatores, tá? Então você tem que controlar mesmo no tato essa rega. Mas, uma coisa eu digo pra vocês. Na dúvida, mais é melhor que menos, tá, gente? No caso da jabuticaba. Porque, além de tudo, você tem camadas de drenagem, principalmente se for no vaso. E com camadas de drenagem, se você pecar um pouquinho por excesso, ela desce, tá? Bom, vamos para a nossa terceira dica, quanto à adubação. A adubação, gente, pra ter uma boa frutificação, você precisa de uma adubação bem adequada em fósforo, tá? Que, é, coloquem fósforo o suficiente aí, pra você ter uma adubação precisa. Não pode adubar faltando fósforo. O fósforo a gente consegue com farinha de osso, farinha de sangue, farinha de peixe. A gente, eu gosto muito de enterrar restos de peixe nessa jabuticaba. Eu pego, cavo um ladinho dela, enterro meus restos de peixe, tá? Que, é, a gente fez vídeo sobre tudo isso. A gente fez sobre o sangue, a gente, a gente só não fez ainda como fazer a farinha de sangue, que eu tô devendo. Mas a gente vai fazer. Mas, é, use o fósforo, abuse do fósforo. NPK, você pode usar o 4148 em mudas novas e o 101010 em mudas já antigas. É, no final desse vídeo, eu vou deixar aparecendo dois quadradinhos, um em cada lado. E aí, um vai estar com um mix de adubação orgânica e um mix de adubação com NPK, adubação química. Vocês escolhem, assistam aos dois e vejam qual vocês preferem na sua jabuticaba. Mas, sempre coloque o adubo o mais longe possível do tronco, tá? Coloque na borda do vaso, não coloque encostado no tronco. Coloque na borda. Mesmo o orgânico é legal colocar na borda. Mas, se você colocar mais perto, não vai queimar se for o orgânico, tá? Se você tiver no chão essa jabuticaba, você analisa o sol que faz uma sombra na copa da árvore. E naquele exato lugar, naquele círculo onde o sol está batendo, você cria um sulco distante do caule. E aí, cria um sulco, coloque o adubo nesse sulco e aí você revire a terra naquele local. Isso vai ser lindo para a sua planta, tá? Não coloque nunca o adubo embaixo da árvore. Sempre na sombra da copa que o sol faz, tá? De preferência ao meio-dia. Mais ou menos analisando isso. Bom, gente, essas são as dicas aí para fazer uma jabuticaba ficar produzindo o ano todo igual a minha, tá? Muita gente me pergunta, de cada dez perguntas que eu recebo, em todos os locais aí que a gente põe perguntas, uma, pelo menos, é sobre jabuticaba. E a gente tem um milhão de temas, né? Que a gente fala sobre tudo quanto é coisa. Então, é uma coisa que o pessoal gosta mesmo. E por isso que a gente, sempre que a gente pode, a gente bate aí na tecla da jabuticaba. Que é uma coisa que o pessoal gosta bastante. Essa aqui tá madura. Tá pequenininha, mas tá madura. Acho que tá até meio... Até os bichos deram uma picada aqui. Mas é isso aí. Bom, quem gostou desse vídeo, mete aquele joia pra gente. Ajuda muito nós. Se puder, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E acompanha a gente nas redes sociais, além de ativar o sininho das notificações. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau pra vocês.